Olá, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Cristiana e a gente está vendo alguns vídeos sobre termodinâmica. Esse vídeo é o terceiro vídeo teórico do capítulo 2, do Moranho e do Shapiro. No primeiro vídeo a gente falou sobre trabalho, no segundo vídeo a gente falou sobre calor e agora a gente vai falar sobre ciclos, ou análise de energia para ciclos, como aplicar a primeira lei da termodinâmica para um ciclo. Então a primeira coisa é entender o que é um ciclo. Um ciclo termodinâmico é um pouco diferente de um ciclo normal. Por exemplo, se a gente tem um ciclo de um motor quatro tempos, ele é um ciclo, um processo cíclico, mas ele não pode ser considerado como um ciclo termodinâmico. Por quê? Porque num ciclo termodinâmico ele consiste em uma sequência de processos que começam e terminam no mesmo estado. Ele começou no estado 1, passou por uma série de processos, não importa quantos, e ele volta ao mesmo estado 1. Lembrando que o estado é definido por duas propriedades independentes. Se a gente aplicar a primeira lei para um ciclo, o que a gente observa é que a variação da energia total tem que ser igual ao calor total trocado com a vizinhança, menos o trabalho total trocado com a vizinhança. Só que como num ciclo os processos começam e terminam no mesmo estado, significa que o estado inicial é igual ao estado final, ou seja, a variação total de energia do ciclo é nula, o que significa que para um ciclo o trabalho total é igual ao calor total trocado. Aqui a gente tem uma figura simples, né, que mostra a representação de um ciclo de potência, que seria essa letra A aqui, um ciclo de refrigeração ou de uma bomba de calor, os dois representados por essa figura. Então num ciclo de potência o que a gente tem? Esse quadradinho aqui tracejado é o nosso sistema, então esse sistema está passando por um ciclo. Então um ciclo de potência, em um ciclo de potência o objetivo é a produção de trabalho. Então o que a gente tem? Ele está recebendo calor de uma fonte quente e trocando calor, fornecendo calor para um corpo frio, uma fonte fria. E nesse processo ele consegue realizar trabalho. Bom, pela aplicação da primeira lei de termodinâmica, a gente percebe que o trabalho total do ciclo tem que ser igual ao calor total do ciclo. Então o calor que entra menos o calor que sai é igual ao trabalho líquido produzido pelo ciclo. Na letra B a gente tem a representação de um ciclo de refrigeração ou de uma bomba de calor. Os dois tem a mesma representação, mas eles são diferentes nos objetivos, tá? Um refrigerador, ele tem como objetivo manter refrigerado um ambiente a baixa temperatura, ou seja, um corpo frio. Então como é que ele funciona? Ele retira calor de um corpo frio e fornece calor para um corpo quente. Só que para ele conseguir fazer isso, ele tem que receber um input de energia, o que acontece com a geladeira. Ela quer tirar o calor de dentro do espaço refrigerado, ou seja, lá de dentro da geladeira, e jogar para o ambiente do lado de fora, que está em uma temperatura mais alta. Mas ela só vai conseguir fazer isso se ela estiver ligada na tomada, ou seja, se ela estiver recebendo um input de energia. A bomba de calor, o objetivo é o que? Aquecer um corpo quente, ou seja, manter um espaço aquecido com a temperatura mais alta que a temperatura ambiente. Então ele fornece esse calor, ele consegue isso às custas de receber calor de um corpo frio e de receber um trabalho líquido. Que também, né, aplicando essa primeira lei da termodinâmica, a gente tem que trabalho líquido é Q de saída menos Q de entrada. Uma informação importante aqui é que quando a gente trabalha com essas notações, né, Q entra, Q sai, W ciclo, a gente já está trabalhando com essas grandezas em módulo, tá? Então, Q entra menos Q sai. Então, aqui, ó, já tem o calor que entra como sendo positivo, o calor que sai como sendo negativo. Então, o calor que a gente joga em Q sai já é o módulo. Bom, então, para entender o ciclo de potência, tá aqui de novo o figurinho, tá? E a aplicação da primeira lei dá origem a isso daqui, como a gente já tinha visto no slide anterior. O objetivo do ciclo é a produção de trabalho, então, o que a gente pretende com o ciclo de potência é produzir potência, ou seja, produzir um trabalho. Para a gente conseguir isso, né, o trabalho, ele é produzido, ou seja, realizado, é pelo sistema. Então, esse trabalho é positivo, então, isso significa que o calor que entra é maior do que o calor que sai. Então, esse, o calor que entra é igual a esse mais esse. Então, a energia total que entra é igual a energia total que sai. Na avaliação dos ciclos termodinâmicos, a gente avalia o desempenho desses ciclos. O desempenho, ele sempre vai ser definido como sendo a razão entre a energia pretendida e a energia gasta. Ou seja, a razão é para aquilo que a gente quer obter e aquilo que a gente gastou para obter isso. Então, no caso de um ciclo de potência, esse desempenho é chamado de eficiência térmica e o símbolo é eta, tá? Então, a energia pretendida. O que a gente quer no ciclo de potência? É o trabalho. Então, a energia pretendida é o W do ciclo. E o que a gente gastou para conseguir isso? A gente gastou o calor trocado com a fonte quente. Então, a energia gasta é o que entra. Então, o rendimento do ciclo, a eficiência térmica, vai ser o W dividido pelo Q que entra. Se a gente aplica a primeira lei, a gente sabe que o trabalho, né, ele é Q entra menos Q sai. Então, a equação fica essa. Se eu dividir, né, os dois termos por Q entra, fica 1 menos Q sai menos Q entra. E aí, uma observação interessante é o seguinte, esse valor aqui, ó, é maior do que esse. Então, essa grandeza aqui, que sai sobre Q entra, ela é menor do que 1. Tá? Então, 1 menos alguma coisa menor do que 1 indica que a eficiência térmica é sempre menor do que 1, ou seja, é menor do que 100%. Bom, o ciclo de refrigeração e a bomba de calor. Como eu falei, essa figura aqui, ela representa ambas as configurações, tá, e o que muda é o objetivo. Então, em um ciclo de refrigeração, o objetivo é resfriar um corpo frio. Na bomba de calor, o objetivo é esquentar ou aquecer um corpo quente. Mas, para ambas as situações, a aplicação da primeira lei da termodinâmica fala que o trabalho do ciclo é o que sai menos o que entra. Tá? Quando a gente vai avaliar o ciclo de refrigeração, a gente vai calcular o desempenho dele, tá, que continua sendo definido como a razão entre a energia pretendida e a energia gasta. No caso do ciclo de refrigeração, esse parâmetro, ele é chamado de coeficiente de desempenho, e o símbolo para ele é beta. Então, o que é a energia pretendida? No ciclo de refrigeração, a gente quer resfriar um corpo frio. Então, a energia pretendida é o calor que entra. Bom, e o que é a energia gasta? É o que a gente gastou, então, o que a tomada ali forneceu, né, de energia elétrica. Então, o W do ciclo. Então, o beta vai ser que entra sobre W do ciclo. Então, se a gente aplicar de novo, né, a primeira lei da termodinâmica, eu tenho que entra, que sai menos que entra, e aí eu tenho esse valor. O que sai, ele é maior do que o que que entra. Se a gente pega o sistema, né, tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Então, esse mais esse é igual a esse. Então, o calor que sai é maior do que o calor que entra. Então, esse número aqui, ó, é maior do que 1. Tá? Então, aqui eu tenho uma grandeza que vai ser inferior, vai ser menor do que 1 aqui embaixo, tá? Eu tenho uma coisa maior do que 1, menos 1. Então, quando eu divido 1 por uma grandeza menor do que 1, eu acho um coeficiente em beta maior do que 100%. Pra bomba de calor, é a mesma coisa. Então, o desenho é o mesmo. Só que o coeficiente, o parâmetro, né, que avalia o desempenho, também é chamado de coeficiente de desempenho, porém, símbolo é diferente, agora que é o gama. E, obviamente, o valor também é diferente. Então, o que que eu tenho? A energia pretendida é o que que sai. Por quê? Porque o nosso objetivo é esquentar esse corpo quente. Mas a energia gasta é a mesma, que é o trabalho do símbolo. Então, a gente pode representar também como a razão entre essas grandezas. Então, o que sai, dividido por que sai, menos que entra, que me dá esse valor aqui. Bom, em termos de teoria, basicamente era isso que a gente tinha pra ver desse processo. Vou fazer agora alguns exemplos, eu vou colocar em outros vídeos pra vocês. Então, eu vou fazer um exemplo de ciclo de potência, um exemplo de bomba de calor ou ciclo de refrigeração. Obrigada a todo mundo. Obrigada. 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 Obrigada.